O dirigente do Movimento para a Democracia e também deputado nacional Alberto Melo denunciou hoje através de uma conferência de imprensa aquilo que considera ser falha de postura institucional no presidente da Câmara Municipal da Praia. Além do mais, garantiu que Francisco Carvalho está a usar a página oficial da entidade para praticar delinquências à margem da lei. Mais um mês, nós é obrigado a bem-lhe a público denunciar a falta de postura institucional do presidente da Câmara Municipal da Praia que constantemente está a laborar na ilegalidade. O senhor Francisco Carvalho continua a usar e abuso de página oficial de um órgão institucional que é que consiga transformá-lo no seu perfil pessoal, órgão de propaganda, para partir dessa página, ataca direitos e dignidade, caráter de vereadores eleitos, de MPD, mas também ataca vereadores de IP e CV, falando em verdades, falácias, calúnias, de forma mais baixa possível. Este ainda acusou a autarca que, durante o seu mandato, tem utilizado a página oficial da autarquia para esconder atos ilícitos, ocorrendo alta probabilidade de corrupção. O percurso do Francisco Carvalho tem sido pautado reiteradamente violações da lei e por comportamentos não consentâneos como Estado de Direito Democrático. Por exemplo, o ainda presidente da viagem sem nunca comunica vereadores de Câmara Municipal, desrespeitando o que determina o artigo 96 do Estatuto dos Municípios. Eta publica as suas viagens institucionais e acordos estabelecidos no seu perfil pessoal, numa rede social, e só depois é televasse a reunião de Câmara Municipal, depois do fato consumado. O deputado Alberto condena a má gerência do partido do PICV, dando exemplos concretos, e diz que Francisco vai deliberadamente e tem reiteradamente violado o estabelecido no Estatuto dos Municípios, desrespeitando as competências da Câmara e da Assembleia Municipal. O presidente que é televa de librações, é impossível qualquer pessoa de bom senso para ir para uma reunião de Câmara e aprova um ato que é só consumado. Ele é consumado, depois ele levou de librações para ir para a prova, uma hora dando exemplo ali. Portanto, ele põe luz na praça, ele faz todo o processo de librações, depois ele levou de librações com o ato consumado, para mim, vereador, não aprova. E o vereador da MPD já aprova vários, já aprova várias deliberações na Câmara. Sonham-se bem, já se faz uma pequena incursão, já se faz uma pequena pesquisa para hoje de librações que o vereador da MPD já aprova na Câmara Municipal. Para este partido, o presidente da Câmara Municipal da Praia, durante o seu mandato, tem agido com inverdades e calúnias. Dentre vários atos ilegais, convive mal com a lei e atira as responsabilidades acima daqueles que nada têm a ver com as delinquências do ainda presidente da Câmara.